Música Mostrai-me, Senhor, os seus caminhos e passei-me conhecer a vossa estentrada A sabedade é minha vida e me confusa, porque soja toda a minha salvação E nos espera, Senhor, todos os dias E contai, Senhor, Deus, vossa alegria e compaixão E contai, Senhor, Deus, vossa alegria e a vossa missão em pernas Eu recordei os meus pecados como um jovem Resolvi-me de minhas faltas e delitos Te abençoe-me, Senhor, Deus, vossa alegria e sem limites E contai, Senhor, Deus, vossa alegria e sem limites E contai, Senhor, Deus, vossa alegria e sem limites Com arael, Deus, vossa alegria e sem limites E contai, Senhor, Deus, vossa alegria e sem limites E contai, Senhor, Deus, vossa alegria e sem limites Amém.